A Móveis Casa Verde está presente americana com duas lojas repletas de lançamentos, tendências e exclusividade. Hoje, três ambientes maravilhosos direto do showroom da Móveis Casa Verde da Avenida Campos Salles. Olá, eu sou a Erika, gerente da Móveis Casa Verde da Avenida Campos Salles e hoje nós separamos três ambientes para mostrar para vocês, especialmente para esse programa. Nós vamos começar com o Living. Aqui nós utilizamos um estofado, mais moderno, contemporâneo, com linhas baixas. Detalhe para a mesinha lateral, que é anexa ao estofado. Usamos uma composição de mesas em madeira castanha e espelho, que valoriza o ambiente e dá um ar de amplitude. Nós utilizamos também um aparador em linhas retas, todo em madeira para compor nesse ambiente e dois pares de poltronas diferenciadas. Esta poltrona com design mais arrojado, totalmente moderno, também com posse em tecido linho. E esta poltrona, um lançamento com encosto de tela, tendência em 2017, também com posse em tecido de linho. Este é um ambiente perfeito para o living da sua casa. Agora nós vamos com a Elisângela para ver um ambiente de home. É isso mesmo, Erika. A dica que nós montamos hoje aqui é para aquele cliente que possui somente uma sala. Montamos aqui um estofado retrátil reclinável, valorizado e multifuncional. Ou seja, ele aberto proporciona um extremo conforto para a sua família. Porém, fechado, ele tem um designer diferenciado e arrojado, perfeito para receber uma visita. E também temos duas poltronas para fechamento no turquesa, com bordado em prata, para deixar a sua sala mais sofisticada. Compondo também com a mesa de centro, com detalhe em off-white. O home combinando também com a mesa, para deixar a sua sala mais aconchegante. Uma sala de TV e uma sala de estar acopladas. Gostaram da dica? Entre os super lançamentos, destaque para essa sala de jantar. Mesa quadrada e madeira castanho com detalhes em laca fende, com vidro sobreposto. Nas cadeiras, composição charmosa com diferentes tecidos e na parte traseira, costura e matelacê. O buffet em madeira e laca traz gavetas e potas. Um ambiente cheio de charme e de estilo. E olha só essa dica para o mês de julho. Na compra de um sofá modelo Califórnia retrátil e reclinável, você ainda ganha uma bela poltrona modelo Ravena. E além do atendimento personalizado, tem ainda o delicioso Caputino Casa Verde esperando por você. Obrigado.